E aí, meus consagrados, hoje estamos de volta aqui em Victoria 2 e vamos continuar com essa série da Bolívia. E bem, pra quem não se recorda no episódio passado, nós começamos aqui a jogar com a Bolívia e, cara, nós entramos várias vezes em guerra. Nós entramos aqui em guerra com o Brasil, com o Chile, nós temos agora aqui a revolta dos reacionários, mano. Meu Deus, os caras querem dominar tudo, mas não vamos deixar. E bem, nós tivemos que fazer um status quo com o Brasil pra não perder nenhum território, até porque nós temos aqui o Acre. O Acre é nosso, e senão o Brasil ia pegar mais influência nossa e assim vai. Só que o Acre não tem nada de bom, só porque tem os dinossauros ali e o Brasil o quê? Que chato, né, mano? Não tem nada de bom, mas a gente podia ceder fácil, fácil. Nós também estávamos aqui, ó, com a casa das guerras, a gente aumentou a nossa militância e a nossa consciência. O que nos possibilitou passar várias reformas aqui, como a reforma de saúde, reforma de escola. Conseguimos voltar a ser uma democracia, mano. Somos uma democracia, olha que legal. E o bom, como a gente virou uma democracia agora, nós podemos receber também imigrantes. Só que a gente não está recebendo imigrantes ainda porque Stark. Nós precisamos aqui passar mais reformas e partidos políticos até chegar, tipo, ao Secretary of the Balance. E outra que seria aqui os votos, votações. O certo era mesmo ir para a Universal, que é assim, tipo, como se fosse desbloquear para os imigrantes vierem aqui para o nosso grande país, para a nossa grande Bolívia. E bem, nós também precisamos fazer algumas pesquisas aqui. E o Chile acabou de receber um golpe militar dos reacionários. Que legal. Que massa, hein, Chile? Agora ele virou um partido nacionalista. Cara, a gente não tem mais um core nele, só que eles têm core na gente. Só que eles estão muito fracos no momento, então eles não vão querer atacar na gente. Eles têm dois poderes militares e nós temos sete, cara. Só o Brasil que pode tancar nós. Só que, como você sabe, no episódio passado eu destrocei com o exército do Brasil. Eles apenas têm cidadãos, cara. Então, ele não vai querer usar o povo dele para nós, né? Pelo menos, não isso, né, Dom Pedro. Então, cara, vamos aqui. Nós terminamos de passar uma reforma. Nós pegamos aqui, acho que foi a... Aqui de reforma econômica, Freedom Trade. É, se não me engano, foi Freedom Trade. E vamos aqui pegar já idealismo, cara. Para a gente ganhar mais pontos de pesquisa. É assim, pesquisa para ganhar pesquisa. E a gente está ganhando um pouco mais ainda em militância. O que é bom, cara. Pelo menos agora é bom porque a gente não está mais em guerra. E ainda assim a gente vai conseguir passar algumas reformas. Só tem que esperar os liberais e os conservadores, que são a maioria aqui do partido, se agitarem para poder passar outras reformas. Pelo menos para esse episódio eu quero tentar me estabilizar economicamente. Nós temos que pagar aqui muitos débitos, muitas dívidas que nós fizemos com os outros países. E tentar resolver essa questão de administração pública aí, mano. Que está muito defasada. E quem sabe também entrar em guerra aqui com o Paraguai. Bom, se bem que a Argentina está aliado com o Paraguai, né, mano. Isso que é ruim. Que eu podia ir pegar aqui o Paraguai. E depois ir descendo aqui para Santiago. Ou até mesmo esperar o Brasil atacar. E assim aumentando a nossa infâmica de novo e passando umas outras reformas. O que também vai ser bom para o nosso país. Meu nobre, é o seguinte. Você que está assistindo esse vídeo, se inscreva aqui no canal. Ative as notificações. E deixe seu like. Porque assim você estará ajudando a este canal. E isto é uma ordem. Aí uma coisinha só para avisar vocês. Eu estou com um ventilador aqui virado na minha cara. Então se vocês escutarem algum chiado, alguma coisa. Então é por causa do ventilador, cara. Que está muito calor aqui. Você está ficando, né, doido. Aí outra coisa, eu vou parar de incentivar aqui os meus militares. E vou incentivar os professores. Mas falando nisso, como que está a nossa administração? Bom, pelo menos a administração que está 100%. O que é ótimo. Então eu já posso aqui aumentar um pouco as nossas educações. E deixar em 25% aqui a nossa administração. Até porque no começo não vamos precisar tanto agora. Senão vamos ficar muito defasados. Não vamos conseguir ganhar o dinheiro por turno aqui por semana. E conseguimos passar mais uma reforma, cara. Olha que coisa boa. Eu vou passar sinceramente. Acho que é votações aqui, mano. Para apenas os ricos poderem votar. Na verdade não é ricos, mas... É, na verdade tirar um pouco do poder dos ricos aqui. Colocar mais poder para a classe média poder votar. E assim, vamos passando, cara. De pouco em pouco vai dando boa. Ó. E por causa daquela reforma já estamos conseguindo alguns imigrantes. Só que ainda não é bom, cara. Vamos ter que chegar aqui, pelo menos, a ganhar muito mais imigrantes. Eu, na minha play que eu fiz em off, eu consegui ganhar, tipo, quase 4 mil de imigrantes, mano. Eu ganhava mais que os Estados Unidos. Só para tu ter noção. Então é muita apelação você fazer essa estratégia que eu mostrei para vocês. Entrar em guerra ali e aumentar a sua militância. E espero que ela continue aumentando mais e mais, cara. E vai demorar um pouco para a militância acabar. Então vai ser muito bom para o nosso país. E outra paradinha importante que a gente precisava é aumentar a nossa influência aqui com os Estados Unidos, né. Pelo menos aumentar a nossa diplomacia com eles. Ou então com a Grã-Bretanha. Era bom aumentar, na verdade. Por causa que assim eles são, acho que mais fáceis ainda. Ou os Estados Unidos é mais fácil? Acho que os Estados Unidos é ainda mais fácil de nós podermos fazer uma aliança com eles. E talvez colocar na esfera de influência. É, mano. Com a esfera de influência, ele fica bom. Então, por causa que assim, se acaso o Brasil querer entrar em guerra com nós, vamos ter uma potência grande nos auxiliando. E isso vai ser de extrema importância para nós conseguimos sobreviver aqui nesse mapa, cara. Nesse mapa geográfico aqui. E estou tendo que lidar com essas conquistas aqui que os rebeldes fizeram, mano. E eu também já estou treinando tropas aqui com uma infantaria. Só para nós conseguirmos manter nosso poder militar. Porque sendo mais tarde, alguma potência vai querer declarar guerra contra nós. E já está passando idealismo. E vamos pular direto, acho que para pegar educação aqui, mano. Vamos pegar a eficiência de educação. Que por enquanto nosso país está com... Ai, infelizmente ele está com 16... 10% do pessoal alfabetizado. Muito ruim. Ai, uma coisinha que eu esqueci de falar. É que eu estou aqui com um mod, uma multicação, na verdade. Que... Na verdade, estou com dois mods. Vamos dizer assim. Um mod que é a interface gráfica. Que isso aqui vai melhorar o desempenho para o meu PC rodar melhor. Tem mais fluidez, né? Não vai ter aqui do lado aquelas coisinhas. E a outra. Que é uma multiplicação dentro do jogo. Que você tem que mexer com os códigos. Se quiser, eu vou deixar aqui na descrição. Como que você tem que fazer. Que os burocratas dão pontos de pesquisa. Aí, como vocês podem ver. Eles dão até 3% de pontos de pesquisa, cara. E isso é muito bom. Então, isso aqui vai me ajudar bastante. A fazer as pesquisas mais rápidas. Assim, desenvolver muito mais rápido o meu país. É isso aí. Conseguimos pegar aqui o idealismo. Outra parada que nós vamos precisar agora é da... Dos trilhos de trem, né, mano? Ferrovias. E depois vamos pegar... Acho que é a base aqui. Chesmitri. Vamos pegar aqui as fertilizantes. E depois vamos para a medicina. Para assim a gente conseguir a menor atrição dos nossos exércitos. E também para nós conseguirmos aumentar a nossa população diária. Que tem uma pesquisa aqui. Que tu consegue aumentar o nascimento da nossa população. E após essas duas, eu vou conseguir aqui pegar... Eu vou focar. Poucas pessoas focam nisso. Mas eu vou focar aqui para ganhar mais prestígio. Porque quanto mais tempo passa, mais potências vão descobrindo. Assim, eu vou ganhar pouco prestígio. Mas se eu focar nelas, eu posso ganhar que nem aqui. 15% de prestígio, mano. Isso aqui é muita coisa por uma potência muito pequena. E já podemos passar mais uma reforma. E vamos passar aqui a reforma de... Universal aqui, mano. Antes da Universal, né? Para a classe média Universal aí. E depois vamos passar para os votos Universal. E aí sim, cara. Vamos ganhar muito mais imigrantes. Olha, já estamos começando a ganhar bastante. 22 imigrantes. 24. Estamos muito bem, cara. Estamos bem posicionados aqui. Ui, ui, ui. Olha quem nos declarou guerra. O Alto Paraguai. Muito bom, Paraguai. Isto mesmo, cara. Os caras me declararam guerra. Eles não têm nada. Literalmente nada mesmo. Só têm algumas tropas. E eu já vou treinar mais uma ali. Então vamos lá, Paraguai. Vamos ver. Já que tu quer. E eu vou poder aqui, ó. Pedir ainda. Ah, eu vou ter que esperar um pouco para pedir a The Wargo, mano. Para colocar a humilhação neles e conquistar eles também. É, Paraguai. Que bonito, né, Paraguai? É só você mesmo para fazer essas falcatruas. E o que eles têm aqui? Eles têm bastante artilharia. E eles também têm cavalaria. É, por enquanto eu não vou atacar eles. Eu espero eles me atacarem. Só que eu já vou para a capital deles. E assim eles vão conseguir mais mobilizar as suas tropas. E outra paradinha que eu comecei a fazer também foi um porto. Sim, a Bolívia tem um porto. Ela vai ter. E daqui a pouco vamos poder já também evoluir as nossas ferrovias. Por enquanto eu não vou porque temos que deixar um dinheiro em caixa. Em caso de alguma guerra, que nem agora. É muito importante nós termos um caixa, né, cara. E enquanto isso vamos vendo. Vamos esperar essa guerra do Paraguai. Vamos ver no que vai dar. Posso até mobilizar a minha população se quiser. Mas não vou querer, mano. Eu não necessito, por enquanto. Eê! Nós perdemos aqui a guerra com o Paraguai. Eê! Na verdade perdemos as... Não, né, mano. Não que a gente perdeu nossas tropas. Eu vou ter que mobilizar. Sério isso? Que isso, mano? Olha esse Paraguai! Tá louco? Não, não. Não pode estar acontecendo isso. Eu vou mobilizar em todas as minhas tropas. Quero nem saber. Eu não acredito que eu perdi uma batalha para o Paraguai. Não, não, não. Não, não. Não acredito, cara. Perdi uma batalha para o Paraguai. Você sabe o quanto humilhante é isso, mano? Você sabe o quanto que é. Ser humilhado pelo Paraguai. Não. Não vai ficar assim. Não, Paraguai. Não, não. Você me fez perder todas as minhas tropas por causa disso, Paraguai. Não. Tá bom, então. Tá bom. Não, então. Não, cara. Não, olha. Vou ter que contar. Paraguai. Você está muito ferrado em minhas mãos. Minhas mãos. Você está ferrado em minhas mãos agora, Paraguai. Então vamos lá. Oh, bravos soldados bolivianos. Vamos conquistar a nossa terra que nós foi tomado. Vamos em avante contra o Paraguai. Venha, Paraguai. Venha. Venha, Paraguaizinho. Venha. Agora tu está correndo esse, ó. Agora tu quer correr, é? Agora tu quer correr? Não, então tá bom. Tá bom. Tu quer correr, mano? Ah, Paraguai. Agora tu tá com medo, né, Paraguai? Venha. Fica aqui, Paraguai. Venha, tropas. Vamos. Vai querer fazer essa corridinha sempre? Não, agora eu já era pra vocês. Dizimamos com as tropas paraguaias. Oh, yes, cara. Agora sim. Ai, Paraguai. Eu vou te contar. Cara, vocês são umas... Um país muito engraçado. Agora só nos resta fazer o Siege aqui na capital deles, em todo o seu território. Pedir aqui um Ada de Wargo. E é isso. É isso, cara. Tamo feito. Vamos ver se já conseguimos fazer. Já conseguimos colocar o Wargo. Vamos humilhar o Paraguai. E a próxima iremos pedir todos os territórios. Vamos ver, cara. Espera um pouco. Ah, cadê os jinguistas? Vamos colocar aqui. Pedir as eleições. E assim nós conseguimos colocar os jinguistas. E vamos parar de incentivar aqui os professores. Vamos investir aqui em Santa Cruz. E o Brasil já tá com as tropas deles aqui. Eita, noz. Eita, Brasilzão da massa. Não, não. Vou ter que cuidar, cara. Porque o Brasil vai ficar forte em pouco tempo. Protecionismo. Cara, na verdade, vou ter que aumentar aqui todas as minhas pesquisas militares. Isso no começo. Eu não posso deixar nenhuma pesquisa militar sem ter feita, cara. Vamos ter que pedir mais uma eleição aqui. Porque dessa vez veio a nossa pesquisa. São decisões pra aumentar nosso jingoismo, né, cara. Que a gente precisa assim pra poder conquistar os territórios dos outros países. Enquanto isso, é fazendo o CIG. É isso mesmo, cara. Vamos ter que ir levando de pouquinho em pouquinho. E o Paraguai já quer aceitar a aliança. Aqui, ó. Aceitar a derrota. Mas não, não. Vamos aceitar. Nós queremos todos os seus territórios. Amém, fenômeno que apareceu o jingoismo. Espero que agora vamos colocar a Dedeu Argoa. Isso. E vamos conquistar eles. 22, 23, 24, 25. 23. 23, 24, 25. 26, 27, 28. Ai, eu... Maldita infâmia. Vou ter que salvar o jogo aqui. Ai, maldita infâmia, cara. Pelo amor de Deus. Não, vamos ver no que vai dar. Eu vou colocar pra conquistar eles. Mas... Eu não... Só... Nenhum país pode declarar a guerra em mim, mano. Por favor. É só isso que eu peço. Nenhum país declara a guerra em mim. E eles aceitam a paz. Pronto. Ai, cadê a convenção em Viena quando a gente precisa deles? Ah, mano. Ah, o Brasil entrou em guerra conosco, velho. Puta merda. Não, vou esperar um pouco. Vamos ver se eu vou dar conta. O que que nós temos aqui? Temos artilharia. Vamos colocar umas artilharia a mais. Nossa, mano. Só por causa da infância... Não, mas é 28. Meu Deus, 28 é muita coisa. Ah, é só esperar que nenhuma outra potência enorme dos declare guerra, né, mano. E se eu nenhuma outra potência declarar, já era. Aí ganhamos do Brasil. Por causa que o Brasil, ele só quer aqui, ó. A Bolívia, né? A Bolívia. Ele só quer o Acre. Então dá pra tentar, ó. Pegar eles aqui desprevenido. Ainda mais o Brasil, mano. O que que o Brasil vai fazer? Vai roubar nosso ouro? E agora eu peguei o Brasil aqui. Peguei do Brasil de jeito. E o Brasil vai perder. Não, e nós vamos perder. Nós vamos perder? Oh, meu Deus. Perdemos. Onde o Brasil quer a Bolívia ali? Ai, mano. Não, não vou aceitar. Eu voltei mais e não vou aceitar por enquanto. Não. Vamos voltar aqui pra nossos territórios. Vamos voltar pra nossa capital. Que a gente se garante mais. Vamos ter que ir recrutando de pouco em pouco. Vamos ver o que que nós podemos recrutar. E é isso. E podemos já passar mais uma reforma. Vamos colocar o voto universal. Oh, yes. Agora todos podem votar. Que massa, né, cara? Hum, mas... É, tem umas tropas consideráveis. Só preciso que tenha o meu exército de volta. Porque senão eu vou estar lascado. Vamos focar militares aqui, ó. Se alguma outra potência Great Power queremos declarar guerra, aí eu desisto e volto pra aquele outro save, mano. Que eu não tenho como sustentar essa guerra com outras potências enormes aqui. Já basta o Brasil que eles estão cheios de tropas agora. E não, Brasil. Eu não quero ter seu amiguinho ali e fazer paz. Enquanto isso, eu tenho que esperar esses meus exércitos recuperar aqui. Ai, maldito Brasil. diminuir um pouco aqui da nossa administração pra não perder tanto dinheiro. E vou ter que esperar eles nos atacar, né? É o que resta, mano. Ah, que bonito! Que bonito! O Brasil pediu aqui o Bajo Paraguai. Não, que massa. Bonito, né? Bonito, né, Brasil? Muito bonito pra você, cara. E conseguimos passar mais uma reforma. Olha o louco. Passar aqui os votos não secretos. Depois vamos passar os votos secretos, mano. Isso que é bom. Vamos conquistando ali, ó. Vamos entrar na nossa infame. Nossa militância, quer dizer. Venha, Brasil. Venha. Não queira ficar correndo e pegando território. Uma hora ou outra vocês vão ter que me invadir. E é isso ali, pessoas. Consegui aqui ainda pegar todos os territórios de volta aqui. E o Brasil acaba de levar um golpe, mano. Ele aí virou uma monarquia absoluta, mano. Por acaso que eu desimei todo o exército dele. E é, parabéns, Brasil. Você? Muito bom, Brasil. Você levou um golpe. Uma monarquia absolutista, cara. Oh, meu Deus. Que ponto chegamos, né, mano? A que ponto chegamos pro Brasil virar uma monarquia absolutista? É só eu mesmo pra conseguir fazer essa façanha, né, cara? E o ruim que estamos perdendo muito dinheiro aqui. Já consegui passar tanta coisa, mas tanta coisa. Consegui passar aqui os votos secretos. Meu Deus do céu. Ah, eu nem sei mais o que eu posso passar aqui. Eu vou passar, acho que... Estado controlado aqui, mano. Vou passar um Estado controlado com os sindicatos. Vamos ficar de boa com eles. E o Brasil tá querendo mandar mais tropas aqui, mais divisões, só que eles vão perder. E eu tô pensando em fazer uma proposta de paz, mano. Eles vão... Olha... Se eles aceitarem alguma coisa aqui... Não, eles têm que aceitar todos. Não? Muito bom, Brasil. Você já não tem nem tropas mais, nem hegemonia, mas aqui é na região e tu quer mais as coisas. Muito bom, Brasil. Muito bom. E eu vou parar de incentivar aqui as coisas porque tá feia a situação. Tô perdendo muito dinheiro, cara. Infelizmente, eu vou ter que fazer essas medidas drásticas. Ah, e aí? O que nós fizemos, né, cara? Meu Deus. Só por causa da infame aconteceu tudo isso. Maldito seja, Brasil. Olha, o cara tá mandando mais tropas ainda pra vir me atacar. Muito bom, Brasil. Então vamos lá se defender de novo. Enquanto isso, tá acabando minha infame. Graças a Deus, né, mano? De pouco a pouco, vamos acabando com essa infame a minha aí. Quero que eu chegue a 25 aí. Eu fico tranquilo. E para, Brasil, de querer colocar mais coisa aqui em nós. Eu não quero aceitar. Você sabe que eu não vou aceitar. Você tá em desvantagem, cara. Você só tem cavalinhos e... E olha lá, cara. Não tem mais nada de tropas. É só tu e Deus e olha lá. Né, aqui, Brasilzinho. Venha. Venha aqui, ó. Mais tropas. Olha que bom, olha. Já conquistamos mais tropas. Matamos tudo. Ó, tô fazendo aqui uma... Não vou nem dizer a palavra porque aí você é desmonetizado que eu sei. Nossa. É uma coisa que eu falei. Ela faz bastante na série deles, mano. Olha, já fizemos de novo. Os caras não têm chance nenhuma. E enquanto isso, estamos farmando aqui prestígio. Amo, Brasil. Aceita aqui. Paz. Me contenha. Sei lá. Pega alguma província que tu queira. Tá. É o seguinte, pessoas. Eu passei um bom tempo aqui e ainda tô ganhando do Brasil, cara. Eles têm pouco exército. Porém, eu quero fazer um tratar de paz com eles. Por acaso, senão eu tô aqui com muito endividado. Aqui, ó. Tem muitos investidores que eu tô devendo. Então, eu vou querer fazer uma paz. E eu vou ceder o Acre. Sim, desculpe, mas eu vou ceder o Acre. Então, vamos aqui e vamos ceder o Acre pra eles. Vamos perder? Precisamos perder tudo? Vamos perder. Mas, pelo menos, vamos estar em paz, mano. Isso que importa. O que importa é ter a paz. Eu vou até salvar de novo, né? Vai que alguma outra potência quer me atacar, mas o que importa é ter a paz por enquanto. Porque do jeito que tá, mano, a gente tá devendo muita coisa e o nosso exército tá muito fraco agora. Na verdade, tá mais forte que o do Brasil, mas tudo bem. Só que a gente tá devendo muita coisa. Então, porra, estamos ferrados aqui. Vamos ter que balancear muito isso aqui. E vamos ter que pagar todos os nossos devedores, mano. Meu Deus do céu, a gente tá muito ferrado. Mas é isso, né? Fazer o quê? Cara, mas galera, é isso. Eu vou deixar para o próximo episódio para nós conseguimos reconstruir de novo o nosso país. O bom é que, nesse meio tempo, eu já consegui passar aqui várias reformas, como a Imprensa Livre, Fala Lucas. Conseguimos passar aqui todas as leis das sindicatos, votos secretos, lei universal. E estamos ganhando muito imigrantes, mano. Olha só quantos imigrantes nós estamos ganhando, mano. Que felicidade. Que coisa boa, né? Agora é só nos estabilizar, criar algumas indústrias e vamos receber muito mais imigrantes. Oh, yes! Mas, galera, é isso. Se você quer que eu traga mais vídeos desse jogo, se inscreva aqui no canal e ative as notificações e curta este vídeo, mano. Que assim, eu vou trazer muito mais vitórias aqui para o canal. É isso? Então, valeu. Falou, meus nobres. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?